A equipe da Najoá está presente aqui na sede da SM Sports, a casa do atleta, onde a torcida jovem, nesse momento, vai fazer entrega de alguns produtos, alguns alimentos, enfim, onde os atletas do Irati Sport Club estão passando por dificuldades. Vamos ouvir a palavra aí? Então, o pessoal correu atrás dos produtos aí para poder auxiliar vocês e sabemos da dificuldade que o clube passa, que vocês estão passando e uma forma de poder ajudar vocês é essa arrecadação aí para... Também é reconhecimento do empenho de vocês, né? Conhecimento do empenho por tudo que vocês estão fazendo pelo clube. Então, é uma forma de agradecer a vocês aí nesse momento de Páscoa, inclusive. Então, um presentinho para vocês aí. É pouca coisa, não é muita coisa, mas é decoração, né? Então, obrigado aí, tiazada. O chocolate vem hoje em campo, né? 4 a 0 aí hoje. Alguém, algum atleta aí quer se manifestar? Paulo Henrique. Esse que foi que pagou a luz quando foi cortada. Qual é o valor que foi? 470 reais. E recebeu de volta já ou não? Hein? Ainda não. Ainda não. Fala, Paulo. Cara, a gente, na verdade, não tem nem o que falar pelo que vocês estão fazendo. Vocês mesmo me reconhecem que o clube realmente passa por dificuldades. E a gente fica muito feliz, cara, por ser abraçado dessa forma pela torcida, pela cidade de Irati. Devendo da dificuldade, a gente tem tentado fazer o melhor dentro de campo. Então, a gente fica muito agradecido mesmo a cada um que contribuiu. Você acha que é pouca coisa, mas pra gente isso vai fazer uma grande diferença. Então, realmente, muito obrigado a cada um que contribuiu e que correu atrás disso. De verdade, de coração mesmo. Muito obrigado. Agora, pros atletas, eu tenho uma novidade pra hoje. que o empresário Moacir Neves, do Alto Ferro Velho Neves, tem pra falar pra vocês. Acho que até a torcida jovem que não tá sabendo dessa novidade, né? É, vai ser avisado agora. Bom, só quero agradecer a todos vocês aí, que foi forte no meu filho, que emocionado ficou, né? Então, ele falou pro pai, vamos ajudar eles lá. Eu falei, vamos. Eu sempre ajudei a Irati, né, Tadeu? Você sabe disso. Fui comentarista desde 2004 e vou oferecer...